E aí galera, boa tarde, curta esse vídeo aí tá, hoje plena, quinta-feira, assistindo já tá o Jojo aí, ó, com o Valão aí, ó, o Zé Vitor, nosso purguinho aí, ó, Danilene, nosso engenheiro e pedreiro, Rodolfo aí, os amigos do Zé Vitor, tá? Vai pro YouTube seu rosto, tá galera? Olha os dois amigos aqui, ó, dá um like com ele aí, ó. Ó, aqui ó, colado com ele, ó. Tá no YouTube, tá? Ó, o nosso vídeo é sapato aí, ó. O sapato tá sendo concretado aí, ó. O cara ali tá no ponto amanhã, é um pé de papo, tá? Aí, Mac, graças a Deus, o negócio é caminhão, os colunos já batido, o barraco tá quase todo mês, duas casas geminadas aqui, ó. Pera aí, Mac, tá aí, que chique aí, ó, dá entrada aí dentro pra você ver, ó. Fizinho de tarde, graças a Deus, uma pena que o tijolo acabou, tá, filho? Só Deus, mas só tem tijolo de dez, faltam tijolo de quinze, tá uma carência, tá? A gente ia comprar até o banheirinho aí, ó, uma área ali. Pera aí, a cozinha aqui, ó. Nossa, é top mesmo, um quarto aqui, ó. Em cima tem outro quarto também, tá vendo aí? Que delícia, que casinha linda. Olha que sal linda, que visão aqui, olha você ver. É isso aí, galera, dê seu like aí, PR.Danilo Núnias.